Sando você como o mais novo preparador dos lutadores da corte, seu rei ordena que você traga um monstro hebreu para uma luta comemorativa. Nesta mesma noite, majestade? Eu não fui claro. Sim, eu quero saber. Seu hebreu é tão bom quanto aparenta. Agora vá. O que está esperando? Sim, senhor de todos os reinos. Rainha. Isso foi prudente, meu senhor. O hebreu deve estar exausto depois de tudo que passou. Melhor não acha Meludec. Quem sabe os deuses não terão, no final das contas, dois hebreus num só dia. Sando! Podemos falar, filho? Diga, meu pai. Eu estou curioso e até apreensivo. Quando o rei deseja alguma coisa, pode ser problema. Então, o que ele queria com você? Como ele mesmo disse, que eu prepare o monstro hebreu para uma luta comemorativa. O que ele quer mesmo é testar e se divertir com o sofrimento do hebreu que sobreviveu? Nada mais justo. Nós estamos falando de nossos piores inimigos, os hebreus. Que o rei se divirta com o sofrimento deles. Veja, meu pai, que discordamos praticamente em tudo. Você pode discordar o quanto você quiser, Sando. A vida é assim, filho. Há os que ganham e os que perdem. Os que ganham são felizes, os que perdem sofrem. Agora, o que interessa para mim, o que eu quero saber é se você está acatando as ordens do rei. Como não acatar? Ótimo. Então continue assim, obedecendo ao rei. Uma pergunta, pai. Vi que o senhor se aproximou de uma moça na praça. Quem era? Qualquer interesse? Curiosidade de filho. Alguém importante? Que abala o coração do poderoso comandante do exército de Jericó. Não. Uma moça qualquer. Eu vi um garoto de rua se aproximando dela. Achei que pudesse assaltá-la. Só isso. Fiquei preocupado. Nada. Está claro, hebreu. A sua vida agora se resume a uma sucessão de lutas. Tenho certeza disso, meu rei? Veja com seus próprios olhos. E a cada luta, o prêmio principal será a sua vida. Você entendeu, Hebrão? Vamos ouvir, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Você vai me morder, cão Hebrão. Excelente. Excelente. Ouça bem, monstro. Se você perder uma luta, uma só que seja, será morto no mesmo instante. Portanto, é melhor você mostrar aquela gana de viver e força que exibiu na rua contra os meus soldados. Pronto? Para lutar contra a sua própria morte? Que traga um desafiante do Hebreu. хватá-los! Estou esperando o que lutem com v government? Se você tem apego à sua vida, levante e lute. Seus inúteis, estúpidos, vocês vão cair trocando tapinhas como se fossem duas mocinhas? Eu quero sangue. Sangue! Esse hebreu não é de nada. Dessa vez você errou, meu rei. Isso aí era só aparência. Seria melhor tê-lo sacrificado junto com o outro. Seria melhor tê-lo. Vocês, hebreus, são todos iguais. Falam muito, contam histórias, lorotas, mares que abrem, rios que secam. Mas na hora da luta, são os covardes. São fortes a de língua, mas lutam feito mulheres. São fracos, covardes, inúteis. Aqui, infeliz. Mate esse inútil. Mande ele pra junto daquele outro animal hebreu que nós sacrificamos. Mate-o! Tobias, enquanto existe vida, existe uma chance. Você conseguiu o impossível. O que você sentiu quando enfrentou e venceu tantos soldados ao mesmo tempo? Revolta! Minha força se multiplicou. Eu rebentei as cordas. Eu derrubei quem se pôs na minha frente como se fossem bonecos de barro. Lembre-se sempre disso, Tobias. Eu cultive seu poder com muito cuidado, com muita atenção. Ele é a chave da sua sobrevivência, Jericó. Pegue tudo isso que sente, jogue nos seus punhos e vai dobrar a sua força. Mas pra no que, infeliz? Acabe de uma vez com a vida desse selvagem. Mande esse arremedo de homem pra bem longe do meu palácio. Enfie a espada de uma vez. Corte o pescoço desse hebreu maldito. Tire esse mundo do mundo dos vivos. Mande o miserável de volta pra escuridão, de onde ele veio e pra onde todos os hebreus irão. Esplêndido, monstro! É isso, é assim que se faz. Muito bem, monstro, muito bem. Você entende agora, Sandor, o porquê que eu adoro tanto as lutas? Porque não existe diversão maior nesse mundo do que ver um homem lutando por sua própria vida. Se sua majestade pensa mesmo assim, agora é nossa vez de lutar por nossas vidas. O quê? O que você tá falando? Isso que ele sei! Então venham! Venham todos vocês! Esperem, soldados! Apenas cerquem! Vamos atacar agora, comandante. Ele já está cansado. Monstros não se cansam nunca. Sandor! Tire a família real daqui agora! Vamos, majestade. Há uma rainha. Onde está a rainha? Bora! Ah! 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 Por Baal e seus setenta filhos. Isso não é humano. Agora, Alteça, vamos! De pressão, Galeze! Onde está a Galeze? Ah! 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 Ah!